A CIDADE NO BRASIL 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 Todo drama tem que ser seu drama ou isso não conta De alguma forma é tudo sobre você também É incrível isso Hannah, por favor, não Fica de boca fechada Se falar sobre isso com alguém, nós duas pagamos o papo E vai ser melhor se... A gente fica longe uma da outra Parecia que não importava o que eu fizesse Continuava desapontando as pessoas Comecei a pensar como a vida de todo mundo seria melhor sem mim E se o único jeito de não se sentir mal For parar de sentir qualquer coisa para si? Tem tanta coisa errada no mundo Tem tantas mágoas Eu não aguentava saber que tinha piorado as coisas Eu não aguentava saber que nunca ia ficar melhor Eu não aguentava saber que nunca ia ficar melhor Eu não aguentava saber que nunca ia ficar melhor